Parece ser assim, tão simples de falar Um tema tão comum de se escutar Quero te contar do amor de Deus Mas não sei por onde começar É tão profundo, intenso, imenso E é por mim Extravagante e infinito E é por ti Tudo mal que eu fiz Não pode me afastar Do amor de Deus Por mim, pra me salvar O eterno amor morreu na cruz Pra viver completo eternamente em mim Por amor, entrega-se para sofrer Por amor, transforma-me num novo ser Incondicional, amor de Deus Louco pra pulsar junto ao teu coração Eu não sei te explicar Canções que já cantei Poemas que já li As tentativas que eu já vivi Não vão compreender Não sabem descrever O amor que Ele é e tem por mim Quem dá vida pra morrer em meu lugar Tem um amor inexplicável Tem um amor inexplicável Pra me amar Todo mal que eu fiz Não pode me afastar Do amor de Deus Por mim, pra me salvar O eterno amor morreu na cruz Pra viver completo eternamente em mim Por amor, entrega-se para sofrer Por amor, transforma-me num novo ser Incondicional, amor de Deus Louco pra pulsar junto ao teu coração Eu não sei te explicar E de tal maneira E de tal maneira Teu amor que Ele me dá Nem salvação Nem sua luz Todo mal que eu fiz Não pode me afastar Do amor de Deus Não vim pra me salvar O eterno amor morreu na cruz O eterno amor morreu na cruz A viver completo eternamente em mim Por amor, entrega-se para sofrer O meu amor, transforma-me num novo ser Incondicional, amor de Deus Um amor pra usar junto ao meu coração Eu não sei te explicar Um amor pra usar junto ao meu coração